Esperamos em Ti, Deus. Pai amado, entramos em Sua santa presença neste momento. Senhor, esperamos em Ti verdadeiramente. Apesar de nossa pequena fé, cremos na Sua intervenção em nossa vida e cremos que nossa história está sendo reescrita por Ti. Nossas almas, Pai, anseiam por Sua presença e escolhemos viver na Sua justiça e na Sua dependência. Na Sua palavra em Isaías, capítulo 30, versículo 18, diz Por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Ao meditarmos neste versículo, nos enchemos de esperança. Paizinho, conforme o que está escrito, o Senhor procura pessoas para derramar a Sua graça. Que maravilha! Que glória! Que privilégio! Para que esta graça seja derramada, Pai, entendemos que o Senhor deseja abençoar pessoas que tenham expectativa, procurando e desejando que o Senhor seja bom para elas. Infelizmente, esta graça não será derramada em pessoas que sejam mal-humoradas, ingratas e de mente negativa. Isso é muito evidente, Senhor. Obrigado, Pai, por se importar conosco. Obrigado por ouvir o nosso clamor, por entender a nossa dor. Tu sabes do nosso sofrimento e cuidas de nós com amor e zelo. Removemos todos os impedimentos para que o Senhor se levante em nosso favor. Removemos todos os maus pensamentos e más atitudes para que o Senhor mostre Sua bondade e compaixão sobre nós, assim como diz na passagem. Perdoe-nos, Pai, pois a nossa natureza humana espera que as coisas aconteçam do nosso jeito e tempo. Pela fé esperamos em Ti, pois através dela contemplamos o que não vemos. Não queremos mais agir pelas nossas emoções e sentimentos, mas sim através da fé. Contrariamos o mundo, Senhor. Priorizamos o espírito. Nos alimentamos da palavra de Deus e guardamos nossa alma do pecado. Queremos viver pela fé, viver na justiça e pela justiça do Senhor. Viver de acordo com a disciplina da Sua palavra. E em tudo, viver cada dia na Sua dependência, Pai. Nos derramamos na Sua presença, Senhor, com toda a nossa fé. E esperamos o Seu agir em nossa vida, aguardando que entres em ação. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.